Quem me vê sorrindo, cantando o meu baião Não sabe a dor que trago, bem guardada machucando o meu coração Foi uma menina que me fez um grande estrago e hoje eu trago a dor da solidão Quem me vê sorrindo, cantando o meu baião Não sabe a dor que tenho, bem guardada machucando o meu coração Foi uma menina que me fez um grande estrago e hoje eu trago a dor da solidão Ela pisou na fulô que perfumava minha vida inteira Era fulô do amor que me levava de qualquer maneira Ela não deixou raiz para que eu não tivesse esperanças Só deixou um jarro onde eu cultivo todas as lembranças Lembranças do colo, lembranças do solo onde a gente rolava Lembranças da rede onde se amando a gente balançava Quem me vê, quem me vê sorrindo, cantando o meu baião É, não sabe a dor que tenho, bem guardada machucando o meu coração Foi uma menina que me fez um grande estrago e hoje eu trago a dor da solidão Ela pisou na fulô que perfumava minha vida inteira Quem me vê sorrindo, cantando o meu baião Quem me vê sorrindo, cantando o meu baião Não sabe a dor que tenho, bem guardada machucando o meu coração Foi uma menina que me fez um grande estrago e hoje eu trago a dor da solidão Ela pisou na fulô que perfumava minha vida inteira Era a fulô do amor que me levava de qualquer maneira Ela não deixou raiz para que eu não tivesse esperanças Só deixou um jarro onde eu cultivo todas as lembranças Lembranças do colo, lembranças do solo onde a gente rolava É, lembranças da rede onde se amando a gente balançava Lembranças do colo, lembranças do solo onde a gente rolava Lembranças da rede onde se amando a gente balançava Quem me vê?